na minha vida ficou isso eu vou pegar o meu eu vou pegar o meu é só te contar é só te contar é só te contar é só te contar olha o meu Olha o maestro. Eu estava olhando ele. Ok. Eu estava olhando para mim. A plenna foi amanhã, eu travelled embora. E ela está meinguda. Também tenho alegria, porque eu não gosto. Eu fiz Mumia. Sempre contei gague. Seis todos nos familiares compartilhados e palparem. Ela está prometizada. Até a אנago. Até mesmo que acabei de fazer. Tá melhor, é melhor. Você pode fazer o relacionamento e teking? Você pode fazer isso? Não. Não. Você pode me mostrar pra mim. Eu não vou? Eu não vou bater, não vou bater. Eu vou bater aqui. Eu estou teimo quando você quer dizer? Eu vou bater. Eu não estou depois do de falar? Eu estou teimo quando estou fazendo. Eu não estou teimo quando estou com o cara. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, Amor, Amor. Amor, 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 Amor. Ela falou que ia ser o mesmo поэтому Da mesma, ah! Ela olha os que vai fazer em casa Ela falou que ia fazer isso Ela falou que ia concerts des fãs Então ela senta me de casa eu não vou falar vou falar mal e aí é mama a amor de E a a a a e a Eu vou te chamar de Instagram. Glória a todos os meus amigus! Estade à meu irmão. Era vinho assim que eu ia señalar o meu amor. Você pode me mostrar aqui, por favor. Mas porque eles não estão lá nos Instagrams. Como você vai falar em Instagram? Ah, mas não está se lembrou aqui. Agora estou fazendo um aviso no Instagram. Não vou pegar 50 dólares. Não vou pegar o Instagram. Não vou pegar o Instagram. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. e aí É isso aí, é chati. Não vou lembrá-lo com ela. Ela é para ver o outro lado. É ela é parou. Gente, ela é matímoire. Ela é matímoire. Tira que ela não tutelar. Nada. A gente parece. Você não está vendo, não está vendo? Não está vendo, mas eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Não está vendo. Tu é mau a ver? O que você diz que é que lhe diz o que é o que é o que é? Como é que é? Olha o que é que é que é que é? É que é o que é que é que é que é que é? Hoje é mau a ver Como é que é que é que é o que é que ou não é que é que você pode é que é que é de trácona? Quando vai lá com ele com ele com o cantinho... Está aí na vida de velh relatório? Sim, vai lá com isso com gente que vem com gente que vem lá Aqui também, eu me ver eu que é muito bom Tá! Pelo que é que é que é claro? Eu vou dizer que é muito bom Eu vou dizer que é muito bom mas não tem você mas você tá morrendo mas eu tô morrendo mas não é que você tá morrendo é agora? é letra吗 é que eu vou somente É isso aí mas a gente se vê mas não tem uma coisa mas a gente estoura mas não tem ninguém e se você está morrendo mas não é que nem Você também colocou em suas redes sociais. Se você está ligando, se te abandertou o nosso lugar. E se você já disse para o nosso país, nós estamos meus amigos. Os Instagram e as pessoas nos promotores, o que é isso? Então, se inscrever no canal. E se você compartilha não se esqueça, de ter um completo. Mas mesmo que isso? Não é isso. Como que eu tenho? Não é isso? Não é isso? Eu digo, vou estar precisando. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não. Não, 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 não, não. 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 Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. não. Não, 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 não. não. Não, não. Não, não. Não, não. não. não, 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 não. não, não. não, não. não, não. não, não. não. não, 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 não, não.